Um abraço aí para o vaqueiro Marcos Felipe de Lagoa Alegre, Piauí, beleza? Agora vamos sair aí Ver a carreira ali do garrote diferente Pode botar diferente para fora Hoje aqui mais uma vez Acompanhando o treino da garotada Aqui no Campo City Novo Temos ali o vaqueiro O vaqueiro Ventanil Cavalo Papa Léguas Não é isso, vaqueiro? Não é o contrário, não? Acertei, né? É porque o cavalo tem vários nomes É voador, é Ventanil É Papa Léguas É águia Opa, o fio dentro também Vara, nossa senhora Semana passada correu uma Aliás, na verdade nem correu uma vez Ele saiu correndo no cavalo aí Aí nós só escutamos os gritos para ali Não foi aí Nós só escutamos os gritos ali Dizendo que o mandacarotinho varado a bota de um lado Nós ficou até com medo Quando chegou aqui Tinha um espinho agarrado na bota Tinha um espinho agarrado na bota Cada vez que ele corre Ele chega com uns espinhozinhos, sabe? Daqui umas horas vai virar um homem espinho Aí o vaqueiro Bruno apresenta trabalhar O vaqueiro Jair tá danado a ele lá certinho, né? O vaqueiro Jair tá danado a ele lá certinho, né? Eu não sei não, tá aí seu vaqueiro Eu não sei não, tá aí seu vaqueiro O serviço foi bruto, viu? Fala, nossa senhora Pera aí Viva o cavalo aí, viva o cavalo aí Viva o cavalo aí, volta aí Viva o cavalo aí, volta aí Viva o cavalo aí, viva o cavalo aí Viva o cavalo aí, viva o cavalo aí Viva o cavalo aí Viva o cavalo aí